Vem aí o oitavo Fórum Mundial da Água. Furadeiras, martelos e muita tinta. O trabalho é para deixar tudo pronto para a oitava edição do Fórum Mundial da Água, que pela primeira vez vai ser realizado em um país do Hemisfério Sul. O Fórum Mundial da Água começa neste sábado, dia 17, e trará para Brasília os principais especialistas na área. A expectativa é que 45 mil pessoas de mais de 160 países participem do evento. É uma busca de informações, é uma troca de conhecimentos, troca de informações, a construção de políticas públicas integradas e convergentes, interações entre pessoas, pessoas com empresas, com corporações, com ONGs, tem muitas ONGs participando do oitavo fórum, e todos têm muito a falar sobre água. Certamente esses múltiplos atores que fazem a grade da programação do oitavo Fórum Mundial da Água têm muito a contar sobre tudo aquilo que fazem pela água durante todo o seu processo contínuo de existência. Um dos espaços do fórum será a Vila Cidadã. O estádio Mané Garrincha vai ser o local para ações de entretenimento e educação gratuitas e abertas ao público. Tudo para conscientizar a população sobre a importância da preservação dos recursos hídricos. Nós já temos 12.900 pessoas inscritas para a participação, em torno de 6.000 estrangeiros de 150 países, que vão participar de centenas de painéis com os maiores especialistas do tema do mundo, na área científica, na área política, nos movimentos sociais, todos trazendo a sua contribuição para que tenhamos um novo legado em relação à água, esse bem tão precioso que se confunde com a própria vida. O Museu da Manhã, que fica no Rio de Janeiro, trouxe para a Vila Cidadã parte da exposição permanente da instituição. As pessoas vão assistir um vídeo a partir de uma realidade virtual aumentada, reproduzindo uma sensação como se estivessem visitando lá as instalações do Museu da Manhã no Rio de Janeiro. A gente quer levar esse conteúdo para outros lugares, outras cidades, de modo que mais pessoas tenham acesso e se apropriem desse conteúdo que o Museu da Manhã traz para a reflexão das pessoas.